Olá, eu sou Jorge Júnior. Olá, eu sou o The Sorge, nós somos corretores da Triumph Móveis e hoje, Jorge Júnior, nós estamos aqui nesse empreendimento incrível, o Renata Luciano Cavalcante da BS Parco, um apartamento de altíssimo padrão. E o Jorge Júnior vai falar um pouco sobre essa área de lazer. Fala aí, Jorge Júnior. Perfeito. Como o The Sorge já citou, um empreendimento de altíssimo padrão de uma construtora Grif, que tem muitos diferenciais, desde sua entrada até os apartamentos. Na entrada nós temos uma recepção com alta sofisticação e uma área de lazer completíssima, com piscina, com raia semiolímpica, com discoteca, ateliê de artes, espaço gourmet, brinquedoteca e um deck excelente para você trazer os seus convidados e fazer aquele churrasco. Com certeza. A gente vai mostrar um vídeo bem rápido para vocês dessa área de lazer e logo em seguida nós vamos subir para o apartamento para mostrar o decorado. Acompanhe no vídeo até o final. Acompanhe no vídeo. Agora nós iremos te apresentar o apartamento decorado. Vem comigo. Antes de falar sobre esse apartamento, eu quero lembrar vocês que a gente tem dois tipos de planta aqui, o de 98 e o de 118. 98 metros quadrados são três suítes, também sendo uma reversível, e o de 118, que é esse apartamento decorado, também são três suítes, sendo uma reversível. Quero começar falando sobre essa sala em L. Olha que bacana. É bem espaçosa. As duas salas, tanto a de estar como a de jantar, têm disponibilidade para ar condicionado. Nós podemos ver aqui uma sala de jantar com essa mesa bem grande de oito lugares e mesmo assim a sala continua tendo muito espaço. Então, isso é um ponto muito positivo. Vai lá, Júlio. Agora nós iremos te mostrar a varanda. A fachada do prédio, ela é 100% revestida. Aqui na varanda nós temos um espaço legal que você pode receber seus convidados. A localização é extremamente privilegiada. Nós estamos aqui a duas quadras apenas da Washington Soares, próximo do supermercado de Barbosa e de faculdades como Unicet e Unifor. Além de estar próximo também dos centros de eventos. Agora eu quero mostrar para vocês a cozinha e também a dependência completa de empregada, que é um ponto muito positivo para esses apartamentos mais novos. aqui a gente tem a cozinha e aqui do meu lado direito a gente tem a dependência de empregada completa. Área de serviço logo à frente. E olha que bacana, caso você não queira utilizar isso para um quarto e queira fazer um escritório, você pode abrir a porta e ter acesso direto à sala de jantar. Agora vamos para as suítes. Aqui a gente tem essa primeira suíte que funciona como um reversível. Caso você queira, você pode utilizar esse banheiro como um social. A suíte, ela tem sacada privativa. Agora eu quero mostrar para vocês a segunda suíte, que ela é muito bacana, muito espaçosa também. Vocês podem perceber que todos os banheiros aqui desse empreendimento são muito espaçosos. E o Jorge Júnior vai mostrar para vocês a suíte principal. Vamos lá? Aqui como podemos ver, a gente tem uma bela suíte com um amplo espaço. É tanto que a própria consultora aproveitou para fazer esse closet, que dá acesso ao banheiro, super espaçoso. E você pode perceber que ainda assim o espaço do quarto ficou extremamente legal. E ainda temos a sacada privativa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, entre em contato com a gente. Deixe um comentário. E compartilha sempre para quem você acha que pode interessar esse vídeo. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!